E o Jornal Tarobá começa com a notícia de mais um reajuste que vem por aí. A Prefeitura de Londrina deve aumentar a tarifa do transporte coletivo que já subiu em dezembro do ano passado. A repórter Lívia de Oliveira tem todas as informações ao vivo pra gente. Lívia, por que esse novo reajuste? Boa tarde pra você. Olá, boa tarde Juliana, boa tarde a todos. Esse reajuste vem porque a Prefeitura perdeu uma ação movida pelas empresas de transporte coletivo. Que pedem o pagamento de uma cláusula, o cumprimento de uma cláusula que prevê o pagamento de 7,5% de lucratividade. A Prefeitura perdeu em primeira instância e se não cumprir a determinação do juiz Marcos José Vieira, da primeira vara de fazenda pública, vai ter que pagar uma multa diária de 30 mil reais. Por isso, apesar de já estar preparando um recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná, a CMTU terá que rever a planilha. Além dos 7,5% de reajuste, a tarifa pode ter aí acréscimos de insumos e do diesel. Se for aplicado apenas esse índice de 7,5%, essa planilha, essa tarifa vai pra 3,17 reais. Mas se entrarem também reajustes aí do diesel e dos outros insumos, esse preço pode chegar a 3,35 reais. As empresas de transporte coletivo também pedem o pagamento retroativo desta cláusula aí de 7,5% de lucratividade. Portanto, a Prefeitura teria que pagar aí 30 milhões de reais às empresas de transporte coletivo. Esses 30 milhões aí sem contar aí a atualização de valores. Se esses valores forem atualizados, vão pra 70 milhões de reais. A Prefeitura, então, vai recorrer ao Tribunal de Justiça, não pretende pagar, por enquanto, esses 70 milhões, mas é bem possível que nos próximos dias aí a tarifa do transporte coletivo vai subir sim. A CMTU ainda precisa definir os valores. E esta não é a única crise que o prefeito Alexandre Kireff vai enfrentar aí nos próximos dias. Porque os professores dos Centros de Educação Infantil Filantrópicos prometem uma greve, porque não receberam aí um reajuste prometido pelas entidades. Daqui a pouco eu volto com essas informações. Até já. Um show de horror, viu? Show de horror. Porque com essa decisão judicial, não vai parar por aí não, viu? Pode ter certeza. Você que usa o transporte coletivo hoje vai ter que pagar por aquele cidadão que morava em Londrina lá atrás, que utilizou o transporte, que já se mudou da cidade, tá? E que agora, a diferença que ele pagou a menos, quem vai pagar é você que usa hoje. Isso não é justo, Juliana. Não é justo. Por isso, para se tomar uma decisão dessas, é preciso ter um embasamento jurídico muito bom e muito plausível para depois não ter um revertério, como está acontecendo agora. Inclusive, com a palavra, além do prefeito, o próprio Ministério Público, que recomendou à época o não pagamento dessa cláusula. Opa, sim, senhor. O Ministério Público recomendou. Por isso, a gente fala que o Ministério Público recomenda, não determina, tá? Obedece ou segue a recomendação, quem quiser. Agora, todo mundo tem que dar respostas à sociedade. De R$ 2,95 até R$ 3,35 é muita coisa, né? Vai ficar maior do que isso. Obrigado. 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 Obrigado.